Eu sei, você já deve estar de saco cheio de 2021, mas apesar de não parecer, várias coisas legais aconteceram esse ano, e nesse vídeo eu vou falar de algumas delas. Janeiro começou cheio de esperança para o povo brasileiro com o início da vacinação contra a covid-19. Quase um ano depois, aproximadamente 80% da população já tomou pelo menos uma dose. Pelo visto, ninguém vai precisar fugir pra Marte ainda. Apesar que o planeta vermelho tá cada vez mais perto. Além do robô explorador mais sofisticado já enviado ao espaço, que foi buscar vestígios de vida em uma cratera do planeta que já foi um lago bilhões de anos atrás, a NASA também mandou um drone pra lá. E terminou o ano lançando uma sonda na primeira missão que tentará mudar a trajetória de um asteroide para testar uma tecnologia que, futuramente, pode ser usada para nos proteger de possíveis rochas espaciais em rota de colisão com a Terra. O que não teve de congestionamento nas estradas, teve nos mares, inclusive com o canal de Suez terrestre ficando bloqueado e complicando ainda mais a logística mundial. Uma solução talvez seja um carro voador. Um sonho cada vez mais perto de virar realidade. A Embraer recebeu uma encomenda de 50 aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, com entregas previstas a partir de 2026. Vai ter até uma versão do Ayrton Senna. O Brasil deu show nas Para e nas Olimpíadas, inclusive em categorias não tão convencionais, como o surf e o skate. A China desenvolveu o veículo terrestre mais veloz do mundo. Usando força eletromagnética, o trem Maglev levita acima dos trilhos e chega a 600 km por hora. A China também baniu as criptomoedas no país, enquanto El Salvador adotou o Bitcoin como moeda oficial. O que não faltou nesse ano foram novos streamings e séries de TV pra gente se ocupar enquanto tava em casa. As minhas recomendações ficam com The Great, Meet & Quest, Flight Attendant, Resident Alien, Only Murders in the Building e Family Business. E olha que legal, aparentemente as pessoas estão lendo mais. A venda de livros até novembro desse ano superou 2020. Foram quase 45 milhões de exemplares vendidos. Mas uma das melhores notícias do ano foi a aprovação de uma vacina contra a malária, que até então só tinha remédios. Embora mate mais de 650 mil pessoas por ano, a maioria crianças com menos de cinco anos de idade. Teve coisa que era pra ser boa, mas foi ruim, como os Estados Unidos saindo do Afeganistão. E teve coisa que era pra ser ruim, mas até que foi boa, como o apagão do WhatsApp, Instagram e Facebook, que agora fazem parte da meta. E o emoji mais usado do ano foi o chorando de rir, o que eu acho que reflete bem a situação do povo, que de tanto rir pra não chorar, acaba fazendo tudo junto. Ao longo do ano aumentaram todos os preços, da luz, do gás, da gasolina, da comida. A crise da covid agravou a desigualdade entre os muito ricos e o resto da população, deixando o rico ainda mais rico. Pra você ter uma ideia, o 1% mais rico do mundo detém quase metade de toda a riqueza global. E foram tantos, mas tantos, desastres climáticos que a Terra parece estar pedindo socorro. Pois é, 2021 foi um ano bem cringe, mas eu acredito e espero que 2022 seja melhor. Um abraço e até lá! Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe nas suas redes, além de seguir o Laboratório por lá. Inscreva-se se for a sua primeira vez por aqui e deixe um comentário falando que assunto gostaria de ver no Laboratório 2000. Um grande abraço para todo mundo que nos acompanha e Feliz Ano Novo! Tchau, tchau!